Alguns dizem que mais interessantes do que as respostas que a filosofia dá são as perguntas que ela propõe. De fato, as perguntas da filosofia são as mais importantes. O que é o homem? O que é o bem? O que é a justiça? Deus existe? Essas são grandes questões. Porém, na minha opinião, também são muito relevantes as respostas que nós obtemos mediante essas perguntas. São muito importantes porque, dependendo das respostas que obtemos, as nossas vidas podem mudar completamente. Pode haver um ponto de inflexão nas nossas vidas. Pois bem, talvez seja por isso que, segundo a tradição, Sócrates afirmou que uma vida não examinada não merece ser cumprida. Nesse contexto, filosofia é o amor pela sabedoria. E podemos entender sabedoria como sinônimo de verdade. Ou seja, filosofia é a busca pela verdade. Não há nada mais nobre que um ser humano possa fazer do que buscar a verdade. Isso que nos dá sentido, nos dá um alento, que nos conduz para o nosso destino. Eu sou Fábio Bertato, doutor em filosofia, e serei seu professor de lógica e filosofia da religião na Academia Atlântica. E aí E aí E aí E aí Obrigado.